Nos alegramos porque, de acordo com a Tua vontade, que pudesse a Deus vida ao José Pedro durante esses dois anos, ele tem sido uma alegria imensa na nossa família, na nossa vida. Agradecemos a Deus que está presente, com a dádiva do Senhor, e queremos, ó Deus, que a vida dele seja consagrada ao Senhor, que ele siga, ó Deus, cresça nos caminhos do Senhor. E que, se for assim o meu querer, este momento possa se divertir, durante muitos anos, para a glória do Senhor e para a alegria nossa. Nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.